Tu sente nervosismo pra entrar no palco? Sinto muito, muito. Eu sinto saudade do palco. Eu gosto de galera. Eu gosto do grito da galera, entendeu? É isso, caramba! Isso porque nem passou o lanche ainda, hein? Imagina, nem tem lanche, tadinho. Pô, já fiz muito platéia e fui figurante. Tu fez figuração? Não, o primeiro filme que eu fiz, eu não fui editado. Não apareci no filme. Isso aí! Eu fui assistir no cinema e procurei, me procurei. Não! Começou a subir o letreiro assim, assim, boa! Fiquei esperando até o final, subiu tudo. Acabou mesmo, hein, moço? Vambora? Vambora que acabou, fechou o cinema? E tu lá esperando, moço? Eu vou passar aí agora. A primeira coisa que eu fui no Faustão, por exemplo, também, eu não fui ao ar. Ah, que isso, cara? Doido, bro. Primeiro jogo. Não, chamei a madureira toda. Aí, aí, geral, fez churrasco. Pô, eu só fui um, né? Eu só fui um. Sérgio, eu vou passar no Faustão, hein? Já, ô, gupa! Fala pra eles! Agora, pô, depois daquele filme, pô, agora eu vou me recuperar, né? Vou me redimir, pô! Pô! E o nosso Faustão tá aqui também hoje? Alô, galera! Especialmente pra toda a galera de grande madureira, quem vem aí é o super Sérgio Lourosa! Olha ele aí, ó! Mas hoje não vai ao ar. Hoje vai dar aquele picote aqui, ó. Agora, você, Sérgio Lourosa, além de talentosíssimo, ainda é afroempreendedor. Esse bagulho aí. Esse bagulho aí. É, bagulho é doido. Tem o quê aí? É, pô. Ah, já lancei que veio um presentinho pra mim. Tcharam! Ô, meu irmão! Aí, ó. Olha aí, ó! Dolorosa! É, a cachaça dolorosa. 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 Entendeu? Mas também desce doendo, não? Desce tranquila. É, pô, o bagulho é esse. É proibido é pra vacilão, moro? Que vacilão vai vacilar. Vacilão vai vacilar. Ele bebeu. Bebeu o quê, vacilão? Não, isso aqui não. Isso aqui não. Não chega nem perto, moro? Isso aqui é o bebeiro malandro. Mas, na verdade, é um licor. É um licor de pimenta, né? Licor fino de pimenta. É, pô. É doido porque dá um... Hum, delicíssimo. É dolorosa da cachaça. Sim. E dolorosa da pimenta. Claro, porque... Porque a primeira faz tchan. E a segunda? A segunda faz tchum. E a terceira? E a terceira... Aí vira carnaval logo. Aí, caramba! Ó, traz um limão pra mim aí, caramba, que eu já vou beber isso aqui. Como é que começou essa história do empreendedorismo na sua vida, meu irmão? É, pô, na verdade... Afroempreendedorismo. É, pô, eu percebi, na verdade, que a gente, pô, acaba sendo empreendedor de uma maneira ou de outra. Você pensa em fazer um programa... Sim. Isso é um empreendimento. Você tá empreendendo, evidentemente, junto com outras pessoas. Sim. Às vezes com uma empresa, com uma indústria. Mas, assim, às vezes, não tem a indústria do nosso lado. Sim. Então, tem que fazer o bagulho acontecer. Sim. Entendeu? Então, assim, pô... Agora, passar a parada do produto é que foi o doido, porque é a piada que me trouxe aqui, né? Dolorosa, né? Essa, pô... Que é sensacional. Tudo pra mim sempre foi dolorosa, né? Então, assim, como ressignificar isso de uma maneira legal. Maneira. Dolorosa, que se chama a parada maneira. Uma cachaça dolorosa, quanto mais dolorosa, mais maneira, né? Maneira. Então, porra... Então, dolorosa... E o meu dolorosa não é com S. É dolorosa com Z. É verdade. Então, assim, se dolorosa com S significa alguma coisa, dolorosa com Z é simplesmente outra coisa, entendeu? Exato. É, assim, porque tudo que é meu não leva a mal. É foda. É dolorosa. Leva a mal.